Ponto ano para o grande da raça e disputando campeão dos campeões nacional de marcha. Campeão de marcha e campeão cavalo júnior é tigre porteiro azul. Um filho de palhaço porteiro azul na hidráulica do Cardeal. Criação e exposição de Júlio Vinícius Reis Almeida, Aras Porteiro Azul, Feira de Santana Bahia. Apresentado pelo Elton. Reservado campeão nacional cavalo júnior, Fidalgo Fórum Luxor. Um filho de uniforme do Rancho 13 na Uvaia da Boa Fé. Criação de Lucas Andrade Patrus, Exposição de Vicente Bretz da Silva, Aras Fórum, Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Apresentado pelo Caio. Campeão de marcha cavalo júnior maior é professor da Cachoeira. Criação e exposição de Lael Vieira Varela Filho, Fazenda Cachoeira, Moriaé, Minas Gerais. Apresentado pelo Ozeias. Campeão de marcha e reservado o campeão cavalo jovem, Equantum de Alcateia. Filho de monarca de Alcateia, Navistosa Elfá. Criação de Condomínio Rural, Criatório Nova Alcateia, Exposição de Carlos Roberto Alves, Aras C.R. Alves Monte Branco, Cachambu, Minas Gerais. Apresentado pelo Jefinho. Campeão cavalo jovem é encantado da Agrotexas. Um filho de espetáculo de três corações na alteza da Agrotexas. Criação e exposição de Rodrigo Freitas Mendonça, Aras Agrotexas, Tatuí, São Paulo. Apresentado pelo Giovanni. Campeão de marcha e campeão cavalo é absoluto do Novo Bosque. Criação de Luciano Bacia Ribeiro, Exposição de José Matheus Lara, Aras Recanto da Fé, Piracema, Minas Gerais. Um filho de gigante da Legião da Marcha, na Carioca de Três Corações. Apresentado pelo Tiago. Campeão de Marcha e campeão cavalo maior, favorito da Morada Nova. Um filho de atrevido da Morada Nova, na Adélia da Morada Nova. Criação de Cristiana Gutierrez, Exposição de Condomínio Favorito da Morada Nova, Aras Morada Nova, em Auma, Minas Gerais. Campeão de Marcha e campeão cavalo maior, Apresentado pelo Paulinho. Campeão de Marcha e campeão cavalo maior, Apresentado pelo Paulinho. Campeão de Prata. Filho de Hulk J. Paiva, na Caravela de Aldebaran. Criação de Marcelo Martins de Araújo, Exposição de Avani Greg, Aras Ava, Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Apresentado pelo Guilherme. Campeão de Marcha e campeão cavalo adulto, Quartel da Serra-Geral. Filho de Cordel do Palmital, na Noiva da Serra-Geral. Criação de Elson Xavier Júnior, Exposição de André Nascimento Monteiro, Ara Sapecado, Itaperu, na Rio de Janeiro. Apresentado pelo Heitor. Reservado campeão cavalo adulto, Escritor da Santa Esmeralda. Filho de Teatro, Morro Grande da Zizica, na Zaga da Santa Esmeralda. Criação e Exposição de Ara Santa Esmeralda Limitada, Fazenda Santa Esmeralda, Paralpeba, Minas Gerais. Apresentado pelo Fernando. Campeão de Marcha e cavalo adulto maior, Império do Centauro. Um Filho de Galante do Expoente, na Odisseia de Sambaqui. Criação de Lauro Oscar de Lima Júnior, Exposição de Avani Greg, Ara Zava, Cassimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Apresentado pelo Alvim. Campeão de Marcha, Cavalo Sênior. Campeão, perdão, Campeão, Cavalo Sênior. Campeão, Filho de Quilate do Passo Fino, na Iaiá da Morro Alto. Campeão, Filho de Quilate do Passo Fino, na Iaiá da Morro Alto. Campeão de Marro Alto, em Confidentes, Minas Gerais. Apresentado pelo Ítalo Hoffmann. Campeão de Marcha e reservado, Campeão Cavalo Sênior, Onassis da Figueira. Campeão, Filho de Galante do Expoente, na Honra da Figueira. Criação de Antônio Santos Silva, Exposição de André Nascimento Monteiro, Ara Sapecado, Itaperuna, Rio de Janeiro. Apresentado pelo Pequeno. Campeão de Marcha e Campeão, Cavalo Sênior Maior, Grafite Turvo. Um Filho de Sheik, da Pau Grande, na Audácia de Três Corações. Criação de Agenor Afonso do Amaral e Exposição de Avani Greg, Ara Zava, Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Campeão de Marcha e Campeão, Campeão de Marcha e Cavalo, Graduado, Espetáculo de Três Corações. Filho de Fator da Cavarou Retã, na Canadá Caxambuense. Criação de Ronaldo Ribeiro Tavares, Exposição de Rodrigo de Freitas Mendonça, Aras Agrotexas, Tatuí, São Paulo. Apresentado pelo Leandro. Campeão, Cavalo, Graduado, É Texto Elegante. Filho de Triunfo do Porto Palmeiras, na Texto Vaidosa. Criação e Exposição de Marcelo Flex, Aras Texto, Campo Bom, Rio Grande do Sul. Campeão de Marcha e Campeão, Cavalo, Graduado, Maior. Trilho do Porto Azul. Um filho de Trilho da Zizica, na Duna do Porto Azul. Criação de Nilton Stusenecker, Espólio e Exposição de Gustavo Gomes Moreira de Carvalho Filho, Aras Morada Divina, Natividade, Rio de Janeiro. Apresentado pelo Diego. Reservado o Campeão, Cavalo, Graduado, Maior. Desfile do Porto Palmeiras. Filho de Luar Goldenhorce, na Virtude do Porto Palmeiras. Criação e Exposição de João Carlos Hartz, Aras Porto Palmeiras, Sapiranga, Rio Grande do Sul. Apresentado pelo Leandro. Campeão de Marcha e Campeão, Cavalo Master. Carrasco Amalã. Filho de Baião São Pedro, Natandera dos Varões. Criação de Alexandre Augusto Sefiotes. Exposição de André Nascimento Monteiro, Aras Sapecado, Itaperuna, Rio de Janeiro. Apresentado pelo Dinho. Campeão de Dinho. Campeão de Dinho. Criação de André Nascimento Monteiro, Aras Porto Palmeiras, 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 Ar